Então, no pistol, eu fico no... Isso daí eu mandei porque a gente tava sem tempo de organizar ali e já tava todo mundo indo, entendeu? O ideal é fazer um 3B e dois janelas no pistol, mano. Na minha visão, o default do jogo é essa cola no pistol. Então, o cara da base vai B junto e o cara da liga vem janela comigo. E aí, se for A, a gente vai dar o retake todos por aqui pela base, tá? Uhum, beleza. E se for B, vocês estão 3B, né? Eu bato era ou não? Você por A B e retake A. Não, tu não bate era. Tu fica pra B, 3B. A gente tá cravado 2,5 aqui. Eu vou cair, tu fica, tá? Nada B, galera. Não é pra B. Eu vou ficar pulando aqui no tapete, tá? Fica na B ainda, fica na B ainda. Fica na B? Tem B, tem B, tem B, tem B. Já tem B, 3B lá. Tem B, tem B. Esse cara tá agitado. CST tá agitado. Tá, fica vivo aí na B. Consegue? Caiu. Vou dar um peço nerd aqui, ó. Tapete e bombe. Tapete. Lá tudo o tapete primeiro, tá? Vamos lá. Tapete... Vai ser um. Peguei. Vem aí. Bombeu hoje. X não, nerd. Fica aí no L parado, meu. Ó, na tua situação, eu chegaria sem esmocar nada, só defusoria de direto. Vai correndo na C4. Clica e segura. Nossa senhora! Foi quase. Ele quis entregar. O que acontece? Esmocando, fica um pouco mais evidente que tu vai defusar, né? Quando a gente vai direto assim, dá muita impressão pro cara que tu só clicou e tá buscando, né? Ó, avançando. Ó, avançando. Vem do B, vem do B, vem do B, vem do B. Cuidado na esquerda, olha aí. Hum, tirei TK, hein, Dead. Matei um. Ai. Ah, vai, menos, vamos aí. Vai, 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 vai. Matei, Dead. Eu vou pegar ele. Ó, o chão nele, Paulinho. Beleza. Acabei, Dead. E ficou vivo, sempre dropa primeiro, galera. Tem só uma flash, tá? Sem bomba. Mano, eu também tô sem o Dead. Só uma smoke. Baguei top mid e larguei meio pra você, Dead. Deixei o rato smokado. Tem mais um, mais um, mais um. Tá, vou fazer a caverna. Sai, sai. Mais dois lá. Banga pra mim, caverna, cachorro. Bang, 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 bang. Banguei. Voltou, voltou. Tá lá atrás, já. Palácio, palácio, palácio. Vou lá fora, se quiser, hoje. Caverna, me ajuda, caverna, me ajuda. E aí. Boa. Último palácio aqui. Muito bem, muito bem. Banguei meio. Vou quebrar a smoke. Ai, avançou ali. Ele matei. Molo rápido, Dead. Molo. Apeite, Dead. Caste, Dead. Vai ver. Só bebê, sem bebê. Bangou. A TV caindo. Eu só vi esse. Bê a minha, Dead. Bê a minha. Tá. Vou garantir de agulha. Vai walk-bass, Dead. Mirando janelinha. Vai lá pra CT, Dead. Lá pra CT. É andando e mirando pra trás, saca? Com medo de passar... Tu pode deixar passar, ô cachorro. Joga pra você. O Dead já tá bem posicionado aqui. Agora eu vou me esconder na van aqui. Tem B? Entrando B. Mais um B. Eu vi um só. Pode ter os dois. Provável. Walk e porta, tá, Dead? Cachorro, banga uma... Uma na janela curtinha. Não, 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 não. Pela janela. Bem curtinha. É o Dead rasga o modinho. Não, 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 não. Walk pro Alice, dois juntos. Walk pro Alice, dois juntos. Puxa, tu não tá na van, velho. Sem tempo. Top mid. Tá aqui, tá aqui. Nice. Robô. Tadão. Emocionário. Tá. Paulo não é sozinho bom, mano. Sério. Peguei o meio. Boa, mano. Peguei o meio. Carroça! Carroça! Só que eu já ganhei! Consegue o Alice? Ah, eu não recebo. Sabeira. Mano... Tem esquina, tem esquina? Não. Tem esquina, não, tá? Desbloquei palácio. Peguei rato. Cravei rato pra você. Cravei rato. Carroça! 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 Chega rasgando pau. Banga e vem correndo e matava. Boa! 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 Só vai Vem cá, vem cá, nerd Relógio, relógio, sobe em mim Maceta esse barato Nunca na sua vida, hein? Nunca na sua vida Alguém tinha te dado um pezinho desse, hein? Nossa, esse cara morreu lá atrás, mano Lá atrás Só subindo no pé pra matar ele O cara tava chegando na porta agora e morreu Mesmo padrão do último, né? Eu faço a pressão na B Tudo igual, mesmas posições pra fortalecer ainda mais a gameplay Ó, deixei uma flash base sobrando, tá? De repente alguém pode usar em algum momento aí Beleza, tô Bzinho aqui, ó Não pode ser rato, cara Ah, é verdade Tô ruxando o rato, beleza? Quem tá na ruxa? Quem tá na ruxa? A mesma atenção meio aqui, o Liga jogou Ai, tem janela, galera Galera, aparentemente ninguém B, tá? Tá, pode ganhar, B Tá indo com a C4B, tá? Ganha CT, Dead Esquece esses caras Ganha CT A gente já junta lá pro mercado CT morto? Pode matar, Dead Pode brincar aí Pode, beleza Pode Morri É, Jamo e A Ah, não, 45 aí Sobe bomba aqui Vem correndo, vem correndo Vem correndo aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah, eu jogo pra chamar atenção E tu brinca com ele Ai, 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 escutou, né? Eles tomam a gas Os dois lá, hein? Os dois marcado Tomei Nossa, eu penei muito Foi a coluna, foi a coluna Eu achei que a gente tava 3x1, tá? É por isso que eu pedi pro Dead Macetar o cara lá Eu nem notei que era 3x2 Cachorro, pelo teu feeling dos caras da B Se a gente forçar a Mac10 e rushar a B A gente ganha esse round? Ganha, é o último round Então bora Então bora, bora, bora Mac10 Mac10 atropela o B, galera Quem tá por último aqui, ó Eu Me apaga Deixa a tua flash aqui, Pauline Eu tô sem smoke, eu tô sem smoke Me apaga, me apaga Eu tenho Cachorro apaga Fazer uma HE van Pode caçar a frag, galera Pode se divertir Eu vou pegar ele, Nerd Ai, dormi Muito bem, Pauline Ai, dormi, cara Tá no L, né? Ai, muita mira Tá cheatado Tá cheatado, ligou, de certeza Olha o Vaque aí, ó Olha o Vaque aí, ó Olha o Vaque aí, ó Ó, tem rataria aqui, Pauline Entra aí, agora você quatro ratos Entra lá Desculpa, olha Carroça, Pauline Carroça 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 Vamos lotar, vai ele Janela Cima de mim, cima de mim Pausa Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, pausa Ó, agora todo mundo vai fazer um exercício de respiração que chama 478 pra voltar a ter a capacidade de levar a sério Inspira Inspira contando até 4, mentalmente, depois segura o ar contando até 7, depois 8 segundos soltando Fica só fazendo isso, sem parar Boca fechada, só pelo nariz Eu tô me segurando aqui, mano Não vai dar não Vai dar mais um pausa, hein Não vai dar não, né Pundo quieto Agora, sem comprar absolutamente nada, Rush B, tá? Mas a gente vai morrer na Molotov Morre 5 na Molotov Deixa o cara da B feliz, confiante Deixa ele pensar que ele é muito foda Pegou a Maigo? Não, não cobra nada, 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 nada Vamos ver Vai, 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 vai L Que isso? Tem um L, L Keep smoking PHS Mais um L, mais um L Ah, ele me achou Ué Ué, tava uma modo rajada, mano Que p*** O cara falou pra rushar a B, mano Porque você foi rápido, viado Eu fui marcar as costas Foi excelente esse round Só se mantém vivo Joga umas bombas, faz ele voltar Demorou Eu baguei meio, voltei, comprei outra flash Deixa C4 aí, dropada, Paulo Ah, é? Olha se tá funcionando o rato O cega tá ganhando Ele faz o cara que tá melhor aí na B Não tô ouvindo nada, cara Você tá assistindo o shield Fire in the hall Flowing smoke shield Prepara pra entrar lá que eu vou mostrar C4 no meio, tá? Tá Vai, 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 vai Matei um na A Usa bomba, usa bomba, usa bomba, usa bomba aqui, tá? Usa bomba, usa bomba, usa bomba Carrega as bombas, descarrega as bombas Bomba, nerd Mercado, mercado Maceta ele, Starplay É você, nerd É nóis Que timão, mano Agora vai pegar um timezinho um pouquinho melhor ainda Conseguindo fazer dar certo, beleza? O que a gente pode tirar desse jogo? Olha só o que acontece Quando a gente tá num ambiente muito sério É tipo assim, dá muita vontade de fazer uma piada De começar a dar uma zoada, tá ligado? E se um começa a fazer isso, contagia, né? Porque todo mundo gosta de se divertir, tá ligado? E depois voltar o foco é difícil pra caramba, tá ligado? Eu também tive dificuldade nesse jogo Porque pra mim tava divertido também, entendeu? Eu parei ali, mandei fazer o 478 E eu não tava me aguentando de rir, velho Porque eu tava ouvindo a respiração de alguém E eu tava tipo, mano Não tem como me concentrar nisso aqui, velho Sacou? Então assim, imagina num campeonato mundial Que tá um... 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 Uma final ali, quinto mapa, tá ligado? E aí acontece isso, velho Mas você não tá jogando contra cinco caras ruins, tá ligado? Você tá jogando contra cinco caras absurdos Que qualquer oportunidade de eles voltarem pro jogo Eles voltam numa confiança absurda Se isso que aconteceu entre nós Fosse o campeonato mundial A gente perdia o jogo Vocês entendem o que eu tô dizendo? Sim A gente perdia o jogo de certeza, mano Eles voltavam nesse jogo Eles iam começar a puxar W ali, cara Eles estavam com a leitura de jogo já Eles iam macetar nós E se dá o overtime Bate aquele... Chama o momentum isso Que é aquele momento psicológico de Cara, tamo entregando, tá ligado? E o adversário tá assim, ó O jogo tá na mão, mano Viramos essa p***, tá ligado? Já era pra eles E aí é muito difícil você jogar esse overtime, entendeu? Então se o jogo desse aqui... É É, tipo assim A confiança do nosso time tá lá embaixo E a do adversário tá lá em cima Então a probabilidade é que você perca o jogo, entendeu? Então seria muito difícil a gente ganhar esse overtime Se a gente fosse pro overtime aqui Agora, lógico Aqui é uma situação Que a gente tá jogando Entre cinco caras Que a maioria é melhor do que esses adversários Então mesmo acontecendo isso Deu pra... Pra segurar a onda, né? Deu pra gente conseguir ganhar o jogo e tal Tá ligado?